Você já se pegou em alguma situação que você olha pra sua dor e ela é tão grande e você fala assim, meus guardiões me esqueceram, eu não tenho mais força, eu não tenho mais da onde tirar, o que que tá acontecendo comigo, por que que eu estou passando por isso? Já se sentiu assim? Vou te contar um segredo, eu já não sei já, nem uma, nem três vezes, nem sei que pode ser que eu venha passar por isso novamente, mas eu vou te contar também que um guardião, ele nunca nos abandona, ele nunca vai abandonar um filho, um guardião, uma guardiã, uma pombagira, um Exu, que assumiram o papel de te guardar, que sim, da sua família, mas sabe o que eles querem da gente? Querem que a gente confie tanto neles, quanto na nossa força interior, por que que muitas vezes algumas coisas demoram um pouco pra acontecer? É pra que a gente busque a força lá no nosso íntimo, lá na nossa sétima catacomba, lá no nosso interior. Eu já passei por situações tão desesperadoras, mas que se resolveram, que os guardiões se revelaram de forma tão linda e ainda nos explicaram, vocês passaram por isso, porque ainda não estão sabendo a sua força, precisavam resgatar a sua força e quando vocês se resgataram, vocês movimentaram o mundo. E quando essa mensagem veio pra mim, eu olhei e falei, realmente, são duas forças unidas, a nossa com a deles, a gente fazendo a nossa parte, a gente confiando e eles nos fortalecendo, eles trabalhando ao nosso lado, porque os nossos guardiões, eles querem que a gente tenha pernas fortes e querem que a gente confie neles, mas que a gente confie dentro da gente. Não que a gente fique preso a um pai santo, a uma igreja, a um grupo religioso que vai te prender, dizendo que você pode, o que você não pode, que você isso, que você aquilo, que olha o que tá acontecendo com você, é castigo. Não, não é. É falta de força, é falta de fé, é falta de confiança. Então, da mesma forma que os meus guardiões sempre me salvaram e me ensinaram o porquê eu tava passando por aquilo. Era porque eu tinha que aprender, era porque eu tinha que crescer, era porque eu tinha que colocar até a minha raiva ao meu favor e buscar a força lá dentro, eu te garanto, que se você buscar essa força, eles vão estar do seu lado e você vai movimentar tudo na sua vida. Confia, confia neles e confia na tua força. Larecho! Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, curte pra que o YouTube entregue pra mais pessoas que queiram se libertar dessas prisões da religião. E dúvidas que vocês tiverem, gente, perguntas, deixem aí nos comentários que a gente vai ter o prazer aí de responder todos vocês. Exatamente! Salve o clã! Salve a espiritualidade livre! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir!